E aí pessoal do Sol Cera, tudo bem com vocês? Titi Nara dessa vez para estar falando sobre uma mecânica que eu acho muito legal do Iron Sworn e que ajuda 100% no solo, eu acho genial. Como é que funciona o que que é? Em primeiro lugar, Iron Sworn é um dos sistemas de RPG aí que trouxeram com muito mais força e muito mais maestria, muito mais requinte, essa questão do solo integrado, do solo junto, do solo estar construído junto com o sistema. Então você pode jogar em grupo da mesma maneira, você pode jogar cooperativo, mas ele tem uma cara, ele tem um cheiro, ele tem um gosto de solo tão grande que, cara, é incrível, é incrível, tá? Não que outros sistemas não conseguiram, mas acho que conseguir integrar tão bem isso nas mecânicas é algo que eu bato palma, assim, né? É um sistema incrível, tá? Gostaria de ter jogado mais Iron Sworn, mas fui conhecendo vários sistemas, né? E sistemas nacionais também, querendo ou não, é bacana a gente estar prestigiando o cenário nacional, né? Mas o Iron Sworn tem que ser elogiado e é isso, qual é o ponto, tá? O ponto principal, que é a principal rolagem do Iron Sworn, é a seguinte, deixa eu pegar uns dados aqui, a tua ação, a tua ação, o teu esforço é representado por um D6, ok? Então o teu esforço é representado pelo D6, o aleatório. E aí você soma a tua característica principal, né? Que no Iron Sworn ele é um pouco mais narrativo, né? Ele tem ferro, gume, centelha, coração, né? E sombra. Cada um deles representa uma categoria maior, né? Ferro representa, representa muito mais a questão da tua resistência, do teu físico mesmo, de algo físico, né? Enquanto que gume representa muito mais a tua precisão, a tua agilidade, a tua destreza, a tua minúcia, né? E centelha representa a tua sabedoria, o teu conhecimento, a tua inteligência, a tua perspicácia. E assim vai, né? Cada atributo é um guarda-chuva grande, né? Simples de ser percebido, mas grande. Ele envolve muito mais coisas. Então você vai rolar o D6 e somar o teu atributo. Por exemplo, o ferro, quando você quer fazer algo mais físico. E esse atributo normalmente ele vai de zero a quatro, né? De zero a quatro. Sendo quatro um valor quando você está organizando uma campanha um pouco mais fácil, ou com mais poder. no geral ela vai até dois, assim, né? A faixa de dois é um teto, é um dos tetos. Três já é alto. Então você vai rolar o D6 e somar esse valor de zero, um, dois, três ou quatro que você tiver no teu atributo, tá? Ou seja, basicamente você vai chegar a nove ou dez. Se você der bastante sorte. Mas contra o que eu rolo? Né? Esse é o ponto. Você vai rolar dois D10. Deixa eu pegar outro D10. Não sei se esse é tão bom pra enxergar o número. Dá. Dá pra dar. Você vai rolar dois D10, tá? E esses dois D10 representam a dificuldade do que você está realizando. Então você vai rolar três dados. Vai rolar os três dados. O teu esforço e dois dados de dificuldade, que é os dados de desafio. Mas por que dois? Tá? Isso que eu acho genial. Não sei a explicação do por que dois, mas são dois dados. E o ponto é que com o teu dado de esforço aqui, tá? De ação, você tem que superar os dois valores do D10 pra você ter a tua ação super bem feita. Então você tem três categorias. D10, que seria o acerto. Eu sempre penso em inglês, tá? Eu vou falar em inglês porque eu não lembro em português. Que é strong hit, weak hit e falha. Não é nisso? Errou. O acerto decisivo, esse strong hit, quer dizer que você conseguiu fazer aquilo que você estava pensando de maneira perfeita. Deu tudo certo. Você planejou de um jeito e fez. Então, se o teu D6 vencer, vencer a soma da numeração, os D10. Agora, se você vencer um D10 só e o outro não, você tem um weak hit. Um sucesso menor, um sucesso parcial. Aí você conseguiu fazer aquilo que você queria, mas algo não saiu como planejado. Algo deu errado, você perdeu algo, esse algo é bem abrangente. E se você não conseguir superar nenhum dos dois D10, é uma falha. Aquilo que você pensou em fazer, você não conseguiu. E se ainda tem a questão, outra questão que eu acho genial, que é a seguinte. Quando os dois dados D10 derem o mesmo resultado, por exemplo, 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, até assim por diante, algo reforça o resultado. Então, por exemplo, e aí você não vai ter, você vai ter só ou um strong hit ou um weak hit, né? Não tem como você, com dois resultados iguais no D10, você vencer um e não o outro, né? Então, o que acontece? Se o teu dado venceu os dois D10 e eles deram iguais, que é match, deu um empate, você venceu os dois, você conseguiu fazer o que queria e algo a mais. E se você perdeu dos dois D10, significa que você não conseguiu e algo ainda te complicou, algo ainda deu muito mais errado do que você planejou, uma falha crítica. Um sucesso crítico, outra falha crítica. Então, você não precisa, no Iron Sworn, você não precisa ficar pensando em qual é o número de desafio, porque esse é um ponto do solo, né? Um minutinho. Esse é um ponto do solo que acho que as pessoas, muitas pessoas não gostam, que é você ter que decidir ou rolar para ver qual vai ser a dificuldade daquilo. Por que quando você tem um mestre, você diz, mestre, eu quero saltar daqui para lá. O mestre te diz, ah, é fácil, você ganha um bônus de tanto, fácil. Ou ele diz, não, isso é complicado, você ganhou a penalização de tanto. Ou não, está dentro da tua capacidade, rola normal para ver se a tua sorte deu certo. Então, o mestre faz muito esse papel de equilibrar o que está acontecendo. No 3DIT isso é muito importante, porque os bônus e penalizações, caras, são essenciais. A gente tem um sistema solo também, que é o Gúminos, que ele também tem essa questão de qual o valor de dificuldade. É 4, 6, 8, 10, 12? É importante ter esse número. E claro, no Gúminos tem uma forma de aleatorizar, aleatorizar isso, né? Que seria assim, você rola um dado e depende do dado, ele tem numerações. Então, ah, esse número dá uma dificuldade de 6, esse número dá uma dificuldade de 8. Então, isso é o padrão, você rolar um dado para ver se é fácil, médio ou difícil, isso é o padrão. Não, não é trabalhoso, é de boa. Só que a gente que não gosta disso, né? Porque parece que ou você pode escolher, ou você pode rolar para aleatorizar. Mas, no Iron Swarm, todas as rolagens que você fizer, elas já vão vir com esses D10s que representam o desafio. Ah, Tite, mas se você quiser pular uma poça aí... Ah, é claro, você vai rolar para pular uma poça. Mas se você quiser pular de um lugar normal e cair os dois D10s lá, então eu falhei, né? Não tem como vencer os dois D10s. É, tá, mas se era algo simples, como é que pode dar um erro tão grande assim, né? Esse é o ponto. Esse erro é narrativo, né? Às vezes você pode colocar na tua narrativa qualquer coisa, que surgiu algo inesperado, que alguém te interceptou, e que não necessariamente você, por ter dado os dois D10s, você tira um no teu dado e cai dois D10s lá, tipo, foi uma falha suprema, né? Você não precisa ter, tipo, putz, o meu cara tropeçou no próprio pé. Não precisa ser isso, necessariamente, né? Você pode colocar outros elementos. O Iron Swarm, ele te incentiva a colocar esses elementos, né? Não só trata a rolagem como uma rolagem, trata a rolagem como um evento que está acontecendo e interpreta o que aconteceu ali da maneira que mais fecha com aquela situação, né? Então, você está tentando quebrar uma porta e deu dois D10s ali, você não vai conseguir passar, né? Porque você não pode empatar com o D10s. Você tem que vencer o D10s. Então, cara, se eu estou tentando quebrar uma porta, o que pode acontecer de tão horrível assim, né? Na rolagem. Putz, tinha uma armadilha, né? Tinha alguém te esperando, não quebrei a porta, mas tinha alguém me esperando, eu não consegui quebrar porque tinha uma magia. E você pensa, né? Então, por isso que eu acho essa mecânica, né? Esse estilo do Iron Swarm, a rolagem com três, opa, a rolagem com os três dados, genial, porque, cara, esses dois D10s, eles já te... Ah, foi muito fácil, foi difícil, foi parcial, foi total, foi crítico, não foi crítico. Ele, em uma só rolagem, ele já te dá todos esses elementos que talvez, você jogando solo, você teria que fazer mais uma, duas, três rolagens pra tentar descobrir. Ele já te dá um panorama, né? Vem-se em partes. Falhei miseravelmente, o que que houve, o que que não houve, né? Então, é uma forma muito bacana. Outra mecânica interessante, eu deixo pro outro vídeo, gente. Então, é isso. Valeu, fiquem com Iron Swarm aí, né? Tem uma versão em português do SRD, do documento de referência do sistema e das cartas, tudo mais, né? Isso aí, gente. Valeu, um abraço e falou!